E aí galerinha, beleza? Aqui é o Moreno mais uma vez E hoje eu vou reagir a Harry Potter na vida real Que é um vídeo do canal Matei Formiga Então sem mais enrolas, vamos ver o vídeo agora 1, 2, 3 Lá 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 ¿Qué?! Amos! Amos. Olha professor! Eu ligulo uma olhosa. Ah, um de hoje muito importante para que vocês aprendam, que vocês gostam da escura da magia. É, sua maneira muito poderosa. Pensei ao alvo, os magos de todos os tempos. O Ronald Lundin. O Ronald Lundin. O Ronald Lundin. Viva! Que legal! O Ronald Lundin. O Ronald Lundin de Almeida. O Ronald Lundin. O Ronald Lundin. Meu professor, você queira ou não? O Ronald Lundin. O Ronald Lundin, o Ronald Lundin. Que legal! O Ronald Lundin. Não, 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 não. Sim, sim, muito difícil. É uma pessoa muito boa, mas ao mesmo tempo muito ruim. Ela quer dar dedo ao rapaz ao lado. Ela vai dar dedo pro rapaz ao lado. O mal, esse tipo de comportamento, o mal, tolerado, é frio, 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 é frio. Espera um momento, Drifti Go! O chão tá de boa, ele mora. Agora eu não sei. O chão tá de boa. O chão tá de boa! O chão tá de boa! O chão tá de boa! Estão de boa! Você tem que ficar vivo, você tem que ficar levante, você é tão podre quanto seu pai. Eu não tenho certeza, eu não tenho certeza se vai funcionar ou não, é essa porra. Vamos ver em que casa esse urso vai entrar. Hum... Invernou por 5 meses. Cagou em cima do tronco. É a porra de um urso. Está expulso, expulso! O que é isso? O que é isso? Você está ligado? Eu não estou achando muito engraçado neste vídeo Eu não estou achando muito engraçado neste vídeo É isso Olha O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele vai falar assim O que é isso? Mais uma vez para que vocês gravam O LUMUMUM Mais uma vez para que vocês gravam O LUMUMUM O LUMUMUM Vocês poderão também fazer o LUMUMUM O que é é o LUMUMUMUM O que é isso? O que é isso? Não sei se ele não quer falar nada. Vamos, você quer ver Lumos? Você quer ver Lumos? Você quer ver Lumos? Legal? Boa, vou ensinar então. Lumos, 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 lumos. Lumos, 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 lumos. Ah, ah. Você quer ver a mesma mãe? Coração Ah, você sabe como o boné quer dizer? Essa é a todos mesmo, todos pra caralho. E eu não os vejo. Ai tudo porque as maiores pessoas talkam do PAINI, Manu, eu sono prze vivo nesta vida sem nada". É o primeiro reflexão! Nuaaa, é o primeiro reflexão! Na primeira time, quando é o primeiro reflexão? O que é isso? Não, para aí! Vocês estão dando uso de um espanhol! Tá! Eu não estou entendendo. Nem eu estou entendendo. Eu não estou entendendo porra nenhuma, cara. Eu não estou vendo graça. Pessoal, se eu não. Não, eu estou entendendo. Estou controlando o meu canal. Quero dizer que é isso? Pessoal, se eu não estou falando o custo. Se inscreva no meu canal e ter esse vídeo. É detalhamento. Vai não se inscrever no meu canal? Tá bom! A palavra que dá! A palavra que dá! A palavra que dá! Mano, eu acabei de ver o outro vídeo do Mr.Polabufu, eu tinha me empolgado Mas depois de ver esse do Matei Formiga com participação dele Não Não sei nem o que dizer, cara Muito tosco, muito estranho Desculpa se eu não vi graça Acho que alguns de vocês podem ter achado graça Mas eu não consegui ver graça nenhuma Me desculpa, me desculpa de verdade Ah, pois é, até com sono eu fiquei depois de ver esse vídeo É, um tédio, aquela leseira, véi Não vi graça Os únicos momentos que eu achei engraçado foi a hora que eles colocaram referências de outras coisas Por exemplo, alguma cena do Harry Potter Mas, eu achei bem fraco o vídeo, na verdade Me desculpa se vocês gostam do Palá do Fu Ou desse povo do Matei Formiga Mas, cara Não me agradou Pelo menos esse vídeo não me agradou nada Enfim, galerinha, se você gostou desse vídeo Dá o joinha aí embaixo, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo Com seus amigos para ajudar o meu pequeno acesso a crescer Quer sugerir algum vídeo para poder assistir? Escreva aí embaixo nos comentários ou fala comigo no Twitter Bom, essa foi a minha reação ao vídeo do Harry Potter na vida real feito pelo Matei Formiga Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo Fui!